Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com mais um vídeo falando sobre guildas. Eu queria tocar num assunto aqui sobre as guildas, né, em geral, e no final do vídeo eu vou falar sobre um update da Folk em particular. Beleza então, no último vídeo que eu falei sobre guildas, eu falei mais assim sobre o aspecto de grupo, né, o que é uma guilda serve, o que você pode fazer amizade, ou então a importância de ajudar a sua guilda e tal. Isso aqui é, surgiram algumas dúvidas de algumas pessoas aqui, e eu acabei não falando no vídeo até porque ia ficar muito longo. Mas é, eu vou falar nesse vídeo aqui, o seguinte, a primeira coisa é, se você não estiver representando nenhuma guilda e você tiver um slot de guilda vazio, se você clicar nele você consegue criar uma guilda. Aí você pode colocar o nome da guilda, né, e a tag da guilda que só vai até 4 letras. Você não consegue colocar mais de 4 letras. Custa 1 gold pra criar uma guilda, ele vai criar uma guilda, a guilda vai pra um desses slots aqui que você não tem. Né, eu tenho aqui a Iluminatus Entia que eu tenho desde o lançamento do Guild Wars 2. E é uma guilda que eu não tenho, eu não tenho na minha conta pessoal, na minha conta primária, porque a minha conta primária já tem 5 guildas, por isso que eu tô fazendo isso numa conta secundária. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo numa conta secundária. Então, se você vier aqui em Postern Ward, em Lion's Art, né, você tem um NPC aqui, eu já falei isso, eu acredito que eu falei isso no outro vídeo também, mas você tem um NPC aqui que te ajuda a fazer todas as coisas relacionadas à guilda. Beleza. Seguinte, galera. A Iluminatus Entia aqui que eu tenho, só escolher ela, né, a gente cria aqui, a gente vem nesse Guild Initiative Office, que é como se fosse o Guild Hall pra pessoa que não tem o Guild Hall. Aqui dentro tem 3 NPCs aqui que vocês vão usar pra poder comprar a sua expedição, que custa 100 gold, mas 100 favor. Mas eu queria falar mais dos custos nesse episódio, que a gente tem 3 NPCs, né. Um vai te levar pra... Um vai te levar pra Lost Precipies, o outro vai te levar pra Guilda de Hollow, e o outro vai te levar pra... Windswept Haven, né. São os 3 Guild Halls respectivos. A gente tem os vendedores ali relativos à sua guilda, né. E eu queria falar mais dos costos aqui, né. De primeira, você só consegue licenciar a sua guilda pra 50 membros. E a partir do momento que você tem 90% da sua guilda cheia, ela vai liberando uma licença... Ela vai liberar uma licença no Guild Register. Ela vai liberar uma licença em um Guild Register pra você comprar, né. Uma licença maior pra esse pessoal. Vai custar 50 silver no começo. Geralmente custa 1 gold as versões mais altas, né. Aí acaba com 500 membros. Uma guilda só pode ter 500 membros. Então, se você estiver querendo fazer uma guilda, estiver querendo convidar o pessoal, tá aí a maneira como você expande o seu roster. Você só consegue expandir o seu roster à medida que você vai colocando pessoas na sua guilda. Uma outra coisa é... A partir do momento que você pegar a sua expedição de... 100 gold mais os favors, né. Pra você ganhar favor, você precisa fazer as missões de guilda, né. Todas aqui, ó. A gente só tem 3 disponíveis aqui, né. Mas se você conseguir fazer 1, ela custa 100 favors, se eu não me engano. Se você conseguir fazer 1 missão de guilda, você já ganha a quantidade necessária de favor pra você fazer a sua expedição. Então, 100 gold mais os 100 favors vai te levar pra a sua expedição. É lógico que você precisa ter o Heart of Thorns caso você queira participar da missão de captura da guilda. Mesmo tendo o... Você tendo o Path of Fire, você não consegue participar da missão de captura se você não tiver o Heart of Thorns. Se você quiser capturar o Windswept Haven. Então, seguinte, galera. É... As minhas recomendações pra você que quer começar uma captura, olhar alguns vídeos, né, de como é que funciona essa captura do Guild Hall e fazer um squad de 5 a 10 pessoas. Por quê? Porque um squad de 5 a 10 pessoas é muito mais fácil de você capturar esse Guild Hall do que com um squad de 20, 30, 40 pessoas. Ainda mais se você tiver pessoas que não estão com a gear no meta e o meta que eu digo é gear pra fractal e gear pra raid. Que são as guias que fazem mais... São as builds que fazem mais dano no jogo. Então, assim... É... Junta com o pessoal. Se você precisar, pede o pessoal no LFG pra poder te ajudar. Geralmente o pessoal... Tem algum pessoal que te ajuda. Então, pede ajuda a algum amigo aí. Porque você tendo seu próprio Guild Hall ou você fazendo um outro Guild Hall te ajuda bastante no quesito de você ter... É... Mais espaço de banco e também ficar ciente de alguns bônus que o pessoal tem pra guilda. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. A gente aqui na Folk ela tá no... A Folk tá no level 58. O que que acontece? É... O level mais alto que a gente tem hoje é o level 69 e demora mais ou menos uns 9 meses pra você ganhar a quantidade de favor. se você fizer 2 mil de favor toda semana, né? Porque as missões aqui... O cap que você tem semanal é de 2 mil de favor. Então, se você fizer as missões de guilda toda semana e ganhar 2 mil de favor toda semana e você tiver os materiais já você vai gastar 9 meses pra poder maximizar a sua guilda. É... O motivo de eu ter feito esse vídeo mais era mais é pra falar pra vocês aí como é que é a jornada de você maximizar uma guilda como é que é a jornada de você deixar sua guilda num nível bem alto. E o que que você vai ter que se comprometer a fazer se você quiser deixar sua guilda num nível alto. Primeiramente é o gold e os materiais. Eu, quando eu tô fazendo alguma coisa pra guilda ou tentando ajudar a guilda de alguma maneira eu geralmente farmo materiais ou então eu vou colocando como parte da minha rotina diária de crafting e de farm pegar Eldrwood ou pegar Mithril ou alguma coisa assim pra poder doar pra guilda depois ou então pra poder fazer algumas receitas pra guilda depois. É... Aqui no meu no meu Guild Wars Efficiency que não tá funcionando direito tem até imagem que não tá carregando aqui essa semana tá foda aqui na minha API do jogo eu tenho a API da guilda aqui da Fulk Como eu sou o líder da guilda eu consigo olhar tudo isso aqui você só consegue olhar a API da sua da sua guilda se você for líder dela se você tiver um cargo bem alto na sua guilda É... Aqui tem as coisas aqui que eu já mostrei no outro vídeo também mas a parte mais importante é isso aqui o custo total que você vai ter com a sua guilda é... favor aqui não é tão o favor aqui desculpa não é tão interessante porque isso aqui se você maximizar direto você vai ter aquela você vai ter aqueles nove meses preparando a guilda isso aqui é um pouco mais complicado a Tyrion né que é uma outra moeda que você precisa minar na guilda a partir do momento que você destrava a sua mina é... você vai ganhando a Tyrion pra poder fazer completar os upgrades mais pra frente e você vai conseguindo fazer um upgrade de aumentar a quantidade que você mina por minuto etc e o mais importante aqui mesmo galera a quantidade de gold que você gasta num momento aqui o guild wars e fichas você tá calculando que pra você levar uma guilda do nível 0 pro nível 69 vai gastar você vai gastar 11.108 gold se você for olhar por um lado 11.108 gold é muita coisa mas se você tiver amigos que estão dispostos a te ajudar se você tiver a galera que tá que tá na sua guilda que tá começando agora que estiver disposta a te ajudar isso aqui não é tanto gold não porque se você consegue farmar 100 gold por dia se você consegue farmar 50 gold por dia e sua guilda tem bastante gente sua guilda tem perto dos 500 se uma pessoa doar por dia um gold ou dois gold a moeda ao preço do dele vocês já tão conseguindo fazer a maior parte dos upgrades então pra uma guilda que é pequena isso aqui é bastante gold é realmente é bastante gold mas aí você tem vários métodos de farm no guild wars 2 que são próprios pra isso aí uma jornada pra maximizar o guild hall não é fácil não deve ser fácil a gente já tá precisando até de mais coisas a gente precisava de isso aqui se chegasse sei lá a um level 75 a um level 100 que a arena net adicionasse mais coisas aqui pra gente mas por enquanto o guild hall traz uma segurança bastante bacana pra guilda e traz alguns benefícios pra galera que tá lá na guilda por exemplo você consegue treinar sua rotação e build no guild hall se você joga muito ww você consegue os bônus do seu node e até um bônus com o mpc que você pode pegar é uma das únicas fontes de você pegar o box de ww supply que é um dos box que dá XP de ww e é aleatório a quantidade de XP que ele te dá às vezes ele nem te dá XP também mas é uma das únicas maneiras de você ter uma cagada abrir lá um deles e ganhar 25 mil de XP do ww você também tem a possibilidade de farmar as moedas da guilda fazendo as missões de guilda e trocar por coisas da guilda tipo receitas e armas com o emblema da guilda e etc mas o que eu queria falar mesmo no final do vídeo aí a pessoa que já não tá que já veio aqui pra pegar as informações essa daqui é mais ou menos a quantidade de informação que eu queria passar se você quiser fazer uma guilda tenha em mente que maximizar sua guilde é uma parada muito difícil ainda mais se você quiser colocar muita decoração porque as decorações são caras pra cacete então você vai ter que ter o o scribe no level 400 o 400 que custa mais ou menos 150 200 gold por aí pra poder depende do preço dos materiais pra poder maximizar e você vai ter que ter uma porrada de material que as vezes são a countbound e você precisa da ajuda de outras pessoas pra poder conseguir então é sobre informações de como maximizar a guilda e o tanto de tempo que você leva já é isso aí eu queria falar outra coisa também referente a folk que eu expliquei numa live expliquei no vídeo passado que é o seguinte no nosso roster aqui a gente tá com 309 membros e o que acontece a maioria dos membros que a gente tem aqui se eu for olhar aqui no meu roster a quantidade de gente aqui classificar pela quantidade de gente que tá online tem gente aqui que tá offline já tem 12 meses ou seja um ano então é o seguinte se você por um por um por um por um por um acaso começou a jogar guild wars 2 mas parou de jogar guild wars 2 se você não falar nada com a gente a gente vai te quicar da guilda se você já tiver mais de dois meses que você não loga isso pra ocupar pra liberar espaço pra pra gente poder convidar mais pessoas porque 309 poderia chegar a 500 mas não adianta nada a gente ter 500 membros e logar só 10 membros entendeu então não adianta nada a gente não tem aquele negócio de ah você precisa representar a guilda a gente não tem isso na guilda mas se você não tá jogando você é meio que um peso morto então é o seguinte eu não vou quicar o pessoal que tá offline há muito tempo e nunca convidar os caras de volta entendeu então se você tá offline há 6, 7, 8 meses e você for quicado da guilda se você algum dia voltar a jogar guild wars 2 você pode muito bem entrar no discord da folk até porque tá na descrição abaixo o que você vai fazer você vai entrar no discord da folk lá no discord da folk tem uma sala de verificação você vai pedir verificação pra guilda e vai colocar o seu nick do discord lá do discord não desculpa você vai colocar o seu nick do guild wars 2 lá pra quem não sabe como é que você pega o seu nick do guild wars 2 você vai na tela de contatos e lfg e você vai olhar aqui esse daqui é o seu nick do guild wars 2 esse que é o nick que você vai colocar lá na sala de verificação do discord pedindo um convite pra guilda então a partir do momento que você receber o convite da guilda ele vai vir pra cá pra essa janela aqui vai falar Brazilian folk has invited you blá 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 aceita o convite a partir do momento que você aceitar o convite e eu ou os nossos moderadores verem eles vão te liberar também um cargo lá de membro no discord o alan deixou um explicativo lá do que você tem que fazer mas é basicamente isso coloca se você já tá na guilda ou não coloca se se você já tiver na guilda você fala esse aqui é o meu nick e eu já tô na guilda eu preciso de verificação no discord se você não tiver você coloca lá esse é o meu nick eu não tô na guilda mas eu quero um convite pra guilda então a gente fez isso aí pra gente poder liberar o discord pra todo mundo então o discord da folk agora é liberado pra todo mundo a gente tem salas que são exclusivas pra membros da guilda e a gente tem sala que são liberadas pro pessoal inclusive a gente tem um guia muito bom que o alan fez lá do que você precisa saber pra farmar gold nesse jogo caso você tenha o core ou caso você tenha o heart of thorns ou caso você tenha o path of fire então dá uma olhadinha lá o link tá na descrição abaixo se você estiver pensando em comprar uma das expansões ou jogar gear de was 2 gratuitamente considere utilizar um dos meus links da descrição pois aí você estará me ajudando a pagar as contas os links te levarão diretamente pro site da arena net valeu aí por assistir até a próxima galera eu sou o Alan mais uma vez e vazia